O amor prevalece, o amor é tudo E acima de tudo, te quero, te quero, minha menina Linda e bela como a flor Jeito de boneca me ganhou de boa De leve E no verão me deixou louco Se insinuou, me provocou De boa De leve De boa, de leve, de boa, de leve O amor prevalece, o amor é tudo E acima de tudo, te quero, te quero, minha menina De boa De leve O amor prevalece, o amor é tudo E acima de tudo, te quero, te quero, minha menina De boa De boa De boa De leve As loucuras que você deixou rolar, acontecer De boa De boa De leve Em cada gesto, em cada curva, em cada curva, em cada curva que eu passar Me lembro dos teus beijos, me lembro do teu olhar De boa De boa De boa De leve De boa De leve De boa, de leve De boa, de leve, de boa, de leve O amor prevalece, o amor é tudo E acima de tudo, te quero, te quero, minha menina De boa De boa De boa De boa De boa De leve De boa, de leve, de boa, de leve De boa De boa De boa, de leve 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 Norde-norde-norde-norde Norde-norde Norde-norde